Já ouviu falar no caso da explosão do OVNI de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo? Então, esse caso aconteceu em 57, no dia 7 de setembro de 57, e foi visto por pescadores ali, os caissaras, naquela época era Praia das Toninhas e tinha umas seis casas de pescadores apenas, era pouca gente que morava ali, mas vinha muito turista pra passar o final de semana ou o feriado. Como era 7 de setembro, era um feriado, então tinha muita gente ali pescando, tomando uma pinguinha, uma caipirinha e tal, e descansando ali no final de semana ou no feriado, quando de repente um objeto em forma de descovador desceu e depois, quando ele foi subir, ele explodiu, o pedaço maior caiu no mar, os pedaços menores caíram em terra. Foram coletados, depois que esfriou, porque estava quente o material, por alguém ali e foi encaminhado pro Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo, jornal carioca, que existe até hoje, jornal O Globo, e depois foi publicado na revista Cruzeiro, extinta revista Cruzeiro e tal. E um pesquisador ufólogo carioca chamado Dr. Olavo Fontes, ele ficou sabendo disso, foi lá no Ibrahim Suede, pegou esse material e analisaram no Ministério da Agricultura. Esses exames constataram que era 99,9% de magnésio puro, ou seja, no Brasil você não tinha nenhuma metalurgia, nada que pudesse manufaturar um magnésio nesse alto grau de pureza. O único lugar que faria algo desse tipo seria as empresas Down nos Estados Unidos, que estavam mais avançadas nesse processo. Tanto é que depois, posteriormente, esse material foi levado para os Estados Unidos, as empresas Down analisou, mas não tinha nada a ver com o material que eles produziam lá. E esse metal, ele chama atenção até hoje, da comunidade científica, foi analisado na NASA em 1981, e mais recentemente foi analisado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pelo microbiologista Gary Nolan. Ele recebeu um pedaço desse metal do OVNI que explodiu em Ubatuba, do Jacques Vallée, que é um físico francês, bem conhecido da área ufológica. E analisando com uma máquina de isótopo, que analisa os isótopos do material, ele descobriu que esse magnésio é 30% diferente de qualquer magnésio existente na Terra. Ou seja, é algo que não é da Terra, que veio de fora. Aí ficou a dúvida se poderia ser um meteorito, por exemplo, que tivesse adentrado a nossa crosta terrestre aqui, a nossa camada de ozônio e tal, e chegado até a Terra. Só que nós levamos esse material para alguns especialistas de meteorítica e eles chegaram à conclusão que não era meteorito. Então, se não era meteorito, tem as testemunhas que viram a nave explodindo e tudo mais. A NASA analisou, tem análise espectrográfica também feita pela Caltech, que é um laboratório super importante lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. E isso até hoje não se descobriu que seria alguma coisa terrestre. Eu não consigo ter um outro veredicto, se não dizer que esse metal é um pedaço de um objeto voador não identificado e que não pertence à Terra. É algo extraterrestre. Isso em 57, você disse? Isso em 57. Você quer ver? Eu trouxe? É isso que eu ia te perguntar, se tem provas, materialidade... Esse aqui é um dos pedacinhos que foi analisado, que foi analisado na USP, na Universidade de São Paulo. Olha que da hora! E essa análise, ela chegou... Ele está dentro de uma resina? Oi? Ele está dentro de uma resina? É, está dentro da resina que o pessoal lá da USP acabou colocando, né? Para fazer a análise. Mas, na verdade, são quatro fragmentos que nós temos desse metal. E eu vou te colocar na mão, porque esse daí está fechado. Esse aqui é o pedaço maior que nós temos. Vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Eu recebi de um filho de um militar do Exército, que na época fez a coleta desse material. Ó, esse aqui você vai colocar na tua mão. Coloca assim que você vai ver que ele é extremamente leve. Pode levar mesmo? Pode. Extremamente duro. Não tem radiação, nada, né? E, assim, ele só faz mal para rato, entendeu? Ele é tipo... Só faz mal para rato, né? Para seres humanos, não. Mas esse aqui é um metal... Ele é bem levinho. É bem levinho, porque é magnésio, né? Você diz que ele é duro? Tipo, duro estilo diamante ou estilo metal mesmo? Não, é metal. O metal de maior dureza é o magnésio. E aí, para mostrar para o pessoal, para ficar mais legal aí, eu trouxe uma foto dos quatro fragmentos que nós recebemos desse militar do Exército. Aqui são os laudos, ó. Eu vou te mostrar. Galera, é duro mesmo. Aqui, ó. Aqui dá para a gente mostrar. Vou mostrar para aquela câmera. Aqui, ó. Esse fragmento que está aí é esse aqui, né? É, o maiorzinho, né? É esse que está aí, ó. E você já... Por exemplo, isso aqui, você já chegou a botar num durômetro, equipamentos para medir dureza, essas coisas? Não, esse tipo de análise estrutural eu não fiz. Eu queria fazer, mas era uma análise que, por exemplo, na USP custava 13 mil reais. Ah, ah. Então aí eu acabei não fazendo. Mas, ó, o microbiologista que fez a análise do exótico... A gente pode levar lá na Mauá. É esse cara aqui, ó. Eu tenho conhecimento na Mauá que eles têm equipamento para medir dureza, essas coisas, porque... É. O que que acontece? Eu conheço um pouco de metais porque eu faço batalha de robô, né? Entendi. Então a gente conhece bastante a durabilidade dos metais. Essa aqui é a análise. Uma delas, né? A gente fez uma análise quantitativa, qualitativa na USP, né? Para saber a quantidade de magnésio que tinha. E isso aqui é um atestado de um desses analistas de meteorito falando que não é meteorito. E existe um outro pedaço enorme desse metal lá no Museu Argentino. Porque o doutor Olavo Fontes acabou mandando um pedaço para lá. Porque teve uma certa ocasião... Olha só, esse aqui é um pedaço maior. Olha, eu estou vendo aqui. Foi assinado realmente pelo coordenador de poli da USP. E pelo pesquisador. Isso aqui não é um documento falso não, pessoal. Não, não. E ó, isso aqui é a análise que foi feita na NASA. A gente conseguiu em 81. Isso aqui é documento, né? Documento, documento. Esse aqui foi o que foi feito em 57 no Ministério da Agricultura no Brasil. Ó, esse aqui é de 81 mesmo. É, e esse aqui é da Caltech, ó. De 76 foi a análise isotópica. E você acredita que já teve pessoal da área espacial aqui em São Paulo me procurando para obter esse tipo de coisa? Deixa eu te perguntar. Esse material que você está me mostrando aqui... É um pedaço de escovador. Oi? Você encontra esses documentos na internet? Não, né? Não. Não. Muito curioso. Você já tentou botar na internet para ser público? Não, ainda não. Eu tenho, assim, vídeos, né? Comentando a respeito do caso. Mas, assim, a minha ideia mesmo... Isso aqui tem muito cara de arquivo X. Sim. Não é? Sim. No futuro, o que eu pretendo fazer, né? No futuro próximo ou a médio prazo, eu pretendo fazer um museu onde eu vou disponibilizar pedaços de nave, pelo de chupacabras. Por exemplo, nessa tabela aí, tem um pelo de chupacabras, que é o mais escuro, junto com um pelo de lã, tá vendo? Aqui? Tem. Tem um pelo de chupacabras aí. Tem aqui, pouso do OVNI, chupacabra aqui, ó. 97. Esse pelo aqui? Isso. Já chegou a fazer algum... Não, é o preto. Cadê? O preto que tá no meio desse... Ah, tem um pelinho aqui. Tem um pelo. O resto é pelo de ovelha, né? E deixa eu te perguntar, chegou a fazer algum teste de DNA com esse pelo aqui? Foi feito um teste de DNA e não se descobriu qual que era a origem, vamos dizer, se era um felino, se era... Porque, assim, quando você faz análise de DNA, tem que dar alguma coisa. Sim. E não deu nada. Isso é muito curioso. Eles não conseguiram identificar que espécie seria esse bicho aí, né? Que atacou várias ovelhas, principalmente, a partir de 1996 até o princípio aí dos anos 2000, né? 2001, 2002, depois parou. Porque foi uma onda ufológica muito grande.